O governo federal registrou um rombo de 45 bilhões e 200 milhões de reais em junho. A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bem-vindo. Esse déficit nas contas públicas, obviamente, é preocupante. Explica pra gente. Bem-vindo. Ah, Tiago, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. É preocupante, sim. É um rombo grande que apenas na máquina pública federal, incluindo a Previdência e o Banco Central, esse dado não inclui estados e municípios. No acumulado do primeiro semestre, o rombo também chega a 42,5 bilhões de reais. Lembrando que no primeiro semestre do ano passado, Tiago, a gente tinha um superávit aqui no Brasil de quase 60 bilhões de reais. O que ocorre, o governo está sofrendo uma queda na arrecadação por conta da desaceleração da economia e uma alta expressiva dos gastos públicos, porque o governo definitivamente resolveu não controlar o aumento de gastos. Para esse ano, o Ministério do Planejamento prevê um rombo de 145 bilhões de reais. E eu, sinceramente, já não estou mais preocupado com o rombo deste ano. Eu estou preocupado com a meta do ano que vem, prevista no arcabouço fiscal, que é uma meta de déficit zero. Ou seja, o próprio Ministério da Fazenda assume o compromisso do ano que vem de não gastar mais do que arrecada. E para cumprir essa meta, o ministro Fernando Haddad precisa aumentar a arrecadação em 150 bilhões de reais. É por isso que eu venho dizendo aqui há vários meses na Jovem Pan News que o ministro está obcecado buscando formas de aumentar receitas. Porque se ele não conseguir aumentar receitas, ele não vai cumprir a meta de déficit zero no ano que vem. E é fundamental que o governo controle os gastos públicos. Porque não adianta você cumprir meta apenas onerando mais o bolso do brasileiro. Está na hora de o governo começar a debater seriamente uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado, encolher essa máquina pública e, consequentemente, reduzir os gastos deste país. Sem dúvida. Agora, Luiz, falando sobre o mercado financeiro, muitas vezes a gente não entende o mercado. O PIB dos Estados Unidos surpreendeu no segundo trimestre. Mas as bolsas caíram nessa quinta-feira. Por que o mercado não gostou? Ficou azedo em relação a isso? Pois é, né, Tiago? É curioso isso. Vê um dado positivo e o mercado reage negativamente. O quadro é o seguinte. Como o PIB nos Estados Unidos cresceu 2,4% no segundo trimestre e o mercado previa só uma alta de 1,8%, essa alta expressiva, claro que ela é positiva, economia crescendo no maior país do mundo, gerando empregos, afastando o risco de uma recessão, mas, por outro lado, alimenta sempre o temor de inflação. E aí o mercado fez a leitura de que se o PIB está crescendo muito, o Banco Central americano talvez tenha de fazer mais uma alta de juros no mês de setembro. E claro que a Bolsa de Valores não gosta de juros altos. Por isso que ontem as bolsas americanas tiveram uma queda e a bolsa brasileira foi contaminada. Quem nos acompanha por imagens vai ver que o índice Bovespa caiu fortemente ontem, uma queda de 2,1% aos 119.990 pontos. É verdade que a nossa bolsa vinha de cinco pregões consecutivos de alta, então muita gente também aproveitou para realizar lucros. No acumulado do ano, a bolsa brasileira ainda está positiva em 9,3%. No próximo gráfico, a gente vai ver que no mercado de câmbio, o dólar subiu 0,42%, R$ 4,75. É normal, o dólar subiu no mundo inteiro por conta dessa expectativa de uma nova alta de juros no mês de setembro. Já o euro caiu 0,57%, valendo R$ 5,21. E o bitcoin teve uma perda também de 0,5%, valendo R$ 29.192. Ou seja, Tiago, uma boa notícia foi o crescimento do PIB americano, gerou um novo temor de inflação alta e juros mais elevados nos Estados Unidos. É, estaremos aguardando para saber como é que o mercado fecha essa semana, fecha essa sexta-feira. Então, descomplicamos a economia com Luiz Arthur Nogueira. Até mais tarde.